É importante dizer que o Nicola até já deu antes algumas coisas envolvendo essa situação. Mas ele deu que estava fechado? Deu que estava fechado. Ah, então é a informação do Nicola. O Ale até passou ali no grupo nosso um pouquinho antes. Eu não vi, mano. Desculpa. Eu também não tinha visto, não. O Ale que falou. Mas é importante a gente frisar. O Atlético vendeu o goleiro Rafael ao São Paulo por 1 milhão de dólares. O valor dá 5 milhões e 200 mil reais. Esse valor será pago de forma parcelada. O atleta já foi liberado para ir ao Morumbi e fazer exames médicos. Ele já está fazendo exames médicos neste momento e assinará por três temporadas até dezembro de 2026 com o Tricolor Paulista. O jogador foi um pedido do técnico Rogério Senne, que já tinha trabalhado com o atleta no Cruzeiro em 2019. Uma pergunta aqui realmente de curioso, né? Porque eu não vi o Rafael jogar esse ano, essa temporada. Ele fez dois jogos só nesta temporada. Ele é melhor do que os que tem lá, o Jandrei e o Felipe? Ele é melhor? Eu acho. Eu prefiro o Rafael aos dois. Eu acho o Rafael um grande goleiro, só que tem uma coisa que me chama a atenção nisso aí. E o Valor pode falar, porque ele ficou lá no Cruzeiro durante muito tempo. Rogério Senne adora goleiros que trabalham bem com os pés. E ele tem mais dificuldades, por exemplo, que o Everson, que é o titular da posição de trabalhar com os pés. Ele é um goleiro canhoto. Eu acho goleirasso. Aliás, eu acho que o Rafael é o melhor dos goleiros contratados pelo São Paulo. Uma informação sobre isso. Jogo com os pés. Quando o São Paulo chegou ao Atlético, eu conversei com uma pessoa muito próxima à comissão técnica do Rogério Senne. E aí, quando eu conversei isso, eu perguntei. O Rafael tem qualidade para trabalhar com os pés? Como é que o Rogério via isso quando ele estava no Cruzeiro? Porque o Rogério exige muito isso. Embora para mim o Fábio não seja um grande nome com os pés, com a bola nos pés, ele trabalhou com os dois, tanto como o Fábio e como o Rafael. E aí a pessoa me disse que o Rogério gosta muito dessa forma como o Rafael trabalha com os pés. Eu lembro que no início da passagem do Jorge Sampaoli pelo Atlético, o Rafael chegou a ser titular e ele não tinha tanta dificuldade para trabalhar com os pés. Longe de ser um cara como o Jandrei, como o Felipe Alves, como o próprio Everson, que está aqui no Galo. Mas o Rogério disse que ele tinha qualidade para trabalhar com os pés e que ele gostava, sim, do jogo com os pés, na verdade, do Rafael. Então, acho que para o Rogério não será um problema hoje em São Paulo. Tem gente que acha que, quando a gente fala de goleiro trabalhar com os pés, fala, o cara tem que catar no gol, o cara tem que pegar as bolas, ok? Isso não existe mais, isso não existe. O cara não precisa ser um cara hiper habilidoso, como são esses, inclusive, que o Thiago citou. Mas ele precisa ter uma noção, pelo menos para passe de apoio, porque todo mundo nos passos hoje é muito menor. Então, o único cara que está livre é o goleiro e para fazer as coberturas. Isso é obrigação. Ah, não, mas o cara acata. Isso é obrigação. Isso é obrigação. O cara não precisa de algum meio campista. Mas passe de apoio e cobertura é obrigatório. Para mim, Alê, ele tem condição de fazer isso. É que o time do Senna é mais que isso. Eu não acho que ele compromete com os pés, não. Mas eu estou só relacionando, traçando um paralelo entre o que o Everson faz com os pés e o que ele faz com os pés. Eu acho com as mãos o Rafael mais goleiro. Mas o Everson goleiro mais completo, porque trabalha bem demais com os pés. Olha quantos gols o Atlético já fez com bolas lançadas pelo Everson com os pés. Fala do Rafael para nós, por favor. Então, acho que ele trabalha razoavelmente bem com os pés também. Isso que o Alê falou, o Pessoolano já até disse em determinada parte na temporada que quando se fala de um goleiro jogar com os pés, não é ter um camisa 10 lá debaixo do gol, mas alguém que consiga fazer esse passe minimamente para um lado, para o outro. Claro, quanto mais qualificado o seu goleiro for com os pés, mais ele vai ter uma condição de dar um passe mais difícil. Agora, impressionante, né? Acho que o São Paulo, o Rafael, mesmo sem ter conseguido jogar na temporada regularmente, é o melhor goleiro que vai chegar ao São Paulo. Agora, incrível, né? Como que desde Rogério Senni encerrando a sua carreira, o São Paulo está em looping e, se eu não estiver errado, já são seis anos, né? Desde 2016. Mas algumas dessas contratações, o próprio Rogério Senni, que eu acredito muito, que entenda demais da posição, ele é o responsável. Se dá. Ele é o responsável. Porque ou ele bancou ou ele autorizou a contratação. E você pode botar quanto dinheiro que não veio aí de Jandrei, Volpe, salário de Felipe, agora é o Rafael, o Rogério Senni, nessa posição, eu acho que ele não tem direito mais de errar. E ele errou muito. O primeiro nome de São Paulo, também, que estou terminando de apurar as coisas aqui para a gente passar completinho, era o John, goleiro do Santos. Só que o Santos queria oito milhões de reais pela negociação e essa vai custar um pouco mais de cinco milhões. E o Atlético aceitou parcelar a venda, então, o pagamento desse valor, dessa venda, ele será feito de forma parcelada ao Galo, não será visto. O que eu entendo ser bom para o Atlético e ótimo para o jogador. Ele não será titular mais uma temporada no Atlético, enquanto o Everson estiver no gol do Atlético, dificilmente o Rafael, a não ser por uma questão de força maior, né? Agora, vai vestir uma grande camisa, vai jogar num grande clube, dos maiores clubes do futebol mundial, aí depende do tamanho da lista de quem for fazer, dos maiores clubes do mundo, mas o São Paulo, de fato, é. Pode não estar vivendo um bom momento, mas é um clube de referências mundiais mesmo. É, não, eu sei o que está falando. Não sou eu, meu irmão, maior de São Paulo. Então, é o seguinte, aqui ó, tem corintiana aqui no meu ouvido, que já está resmungando lá em cima. Então, é o seguinte, e outra coisa, o Rafael sempre foi uma figura muito profissional, ele deve ter procurado o Rodrigo Caetano, e diram, Rodrigo Caetano, ó, filho, eu recebi uma proposta aqui, eu não vou ficar aqui, né? Eu vou jogar no São Paulo de titular, irmão, eu não vou ficar aqui mais um ano. Até porque vocês... Na reserva. Aliás, não é a primeira vez, o Thiago até falou disso, eu mostro não. Há algum tempo, há muitos anos, o Rafael já tinha sido sondado pelo São Paulo, ainda no Cruzeiro, hein? Tinha sido sondado. Que ano foi que ele substituiu o Fábio por oito meses, Valor? Que o Fábio contundiu? Foi a segunda passagem do mano, 2017. Foi 17, 18. Segunda passagem do mano. 17, 18, o São Paulo procurou, ele optou por não, é 16, 17, não sei, o André está dizendo aqui. O São Paulo procurou na oportunidade, o negócio deu liga. Aí depois o Atlético levou, e aí agora o São Paulo foi lá, e eu acho que o São Paulo leva um goleiro experiente, um cara de cabeça boa, um baita de um goleiro, acho que foi bom para todo mundo. O Vasco também tinha feito consulta pelo Rafael, mas não tinha formalizado ainda uma proposta. Eu acho, vocês que estavam aqui, né? Eu acho que quando ele vai para o Galo, ele vai para ser titular. E aí por esse negócio de jogar com os pés e tal, tanto que para a gente que trabalhava na imprensa de São Paulo, essa ascensão do Everson chega a ser surpreendente, porque lá em São Paulo ele não tinha essa moral. E aqui ele catou muito mesmo, teve sequência e realmente foi muito bem. E aí eu acho que até como o profissionalismo do Rafael, até como uma gratidão, né? Uma recompensa a tudo isso. O cara, pô, o cara veio para ser titular, e aí fica no banco, e pô, está lá no grupo. Agora vai ter uma oportunidade. Eu só não sei, o Valor falou dessa herança maldita do Rogério Senna aí, que é difícil mesmo você ser goleiro no São Paulo, se é esse goleiro. O goleiro é desse tamanho. Eu acho que nem ele sabe, porque ele está há muito tempo sem ter uma sequência. Eu não sei se ele é muito diferente dos que passaram por ali. O Jandrei, o Volpe, eu não sei. Eu acho que até ele, o auge dele já foi. Vamos ver se ele consegue recuperar agora, com moral, com confiança do treinador. O André está me passando aqui, o Fábio Mascua ainda em 16, então nessa transição de 16 para 17, foi exatamente o período em que o Rafael ficou por meses no gol do Cruzeiro, e depois na sequência ele acabou, bom, anos depois se transferiu para o Atlético e tal. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto. Então, o goleiro Rafael indo para o São Paulo. Eu não sabia que a informação era do Nicola, como eu cobro sempre, que as pessoas devem seguramente dar créditos, então créditos ao competentíssimo Nicola, também conhecido por... Homem Pelicano. Homem Pelicano. Sabe quando o técnico...